Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história e o século XIX. Nesse vídeo de hoje, nós vamos a Paris, na França. Vem comigo! Gente, é o seguinte, há muito tempo que eu venho prometendo a mim mesma que quero fazer um vídeo para vocês sobre Renoir e o Museu de Montmartre. E além disso, também queria fazer vídeos para vocês sobre alguns filmes que eu gosto ou algumas séries que eu gosto. E aí eu pensei, por que eu não passo assim uma sequência de vídeos falando sobre Paris, falando sobre a França, porque tem muito assunto. Então gente, eu também quero, vocês vão ver que tudo está no mesmo fio da minhada. Eu também quero fazer aqui um vídeo para vocês para falar sobre Amélie, o filme Amélie Poulon, que é um filme cult que já está aí há algum tempo, vocês já devem ter visto. Tem até no YouTube para ver de graça, tá? Vou botar o link aqui embaixo. E aqui em cima, tem um filme do Woody Allen, que é o Meia Noite em Paris, que vocês também devem conhecer. Esse fez bastante sucesso, é um pouco mais recente. E tem aí, gente, um negócio que está bombando agora na Netflix, que é uma série chamada Amélie em Paris. Eu acho que a gente precisa comentar, né? Nem que sejam as roupas. E por falar em roupas, gente, como hoje é o vídeo sobre o Museu de Montmartre, Renoir e o Museu de Montmartre, vocês vão ver agora a roupa que eu estou vestindo. Essa daqui é uma contribuição da Sirius Art. Vocês devem lembrar da Milene, a dona da Sirius Art, aquela loja que vende roupas com estampas de obra de arte. Vocês sabem que quadro é esse aqui? Esse aqui é um quadro do Renoir, famosíssimo, que se chama O Baile no Moulin de la Galette. Que é o Moulin de la Galette? Onde fica o Moulin de la Galette? Bom, o Baile no Moulin de la Galette é este quadro daqui, que vocês devem conhecer. Eu sou aquela louca de lojinha de museu. Vejam, é a mesmíssima obra que eu porto hoje. E esse quadro, o baile do Moulin de la Galette, foi pintado quando Renoir morava numa casinha, lá no alto de Montmartre, no bout de Montmartre, que é uma colina que fica hoje, faz parte da cidade de Paris, é o 18º Arrond-Simó. O Moulin de la Galette, ele é um estabelecimento, hoje em dia ele é só um restaurante, mas no século XIX ele era uma casa, assim, de divertimentos, um lugar onde havia dança, onde havia música ao vivo e onde também tinha um restaurante na época, onde você podia dançar e onde também havia, a depender do horário, mais pra noite havia alguns shows, algumas apresentações, inclusive de Cancã, o Cancã que nasceu em Paris, que nasceu ali em Montmartre. E o Renoir pintou essa obra daqui que vocês viram, o baile do Moulin de la Galette, justamente quando ele morava numa casinha, esta casinha hoje é o Museu de Montmartre, que eu quero apresentar pra vocês aqui hoje. Então nós vamos começar com o nome do bairro, por que Montmartre? Montmartre, Mont, é de monte, né? E Martre, de martírio. Por quê? Porque por volta do ano 250, ainda era Império Romano, e vocês sabem, né, que os romanos, o Império Romano chegou até a Inglaterra, chegou até a Alemanha, chegou até Portugal, vocês sabem que o Império Romano era vasto. Na época do Império Romano, era comum, bizarro o que eu vou contar agora, mas era comum que se martirizasse, ou seja, que se matasse alguns cristãos, porque a princípio, dentro do Império Romano, a religião que vigorava não era a religião cristã. Eles acreditavam nos seus deuses, né? Então eles faziam isso, por exemplo, em Roma era comum que houvesse isso, até mesmo dentro do Coliseu Romano, né? Vocês conhecem o Coliseu, aquele ponto turístico famoso. Ali dentro tem até uma cruz, né, que a Igreja Católica andou colocar uma cruz ali dentro, porque inúmeros cristãos morreram ali dentro defendendo a sua fé cristã. Então tinha gladiadores ali dentro fazendo os espetáculos de gladiadores, mas também havia, olha lá o cristão agora que vai ser comido pelo leão, ou pelo tigre. Não estou zoando, estou falando a verdade. Bom, então isso não acontecia só em Roma, não. Em outras regiões do Império Romano, alguns cristãos eram torturados, eram martirizados, né? Então ali naquela região, que hoje aquilo dali é Paris, alguns cristãos foram martirizados, é por isso que tem o nome de Montmartre. E é justamente por causa disso, né? E vocês devem saber que inúmeros desses cristãos que foram martirizados hoje são santos, né? Quer dizer, já há algum tempo, porque eles são santos, né? São considerados santos para a Igreja Católica. Por causa disso, durante a Idade Média, Montmartre, aquele monte, já era um local de peregrinação famoso entre os cristãos. Fazia parte de Paris, da Paris medieval? Não, ficava pertinho. Por que ficava pertinho? Porque a Paris original, ela nasce ali naquela ilha que fica no meio do Sena, aonde fica a Igreja de Notre-Dame, é a Ile de la Cité, né? Ali é o local originário, né? Então as regiões mais próximas ali da Catedral de Notre-Dame é a Paris originária, tá? E vocês sabem, né? Que as cidades medievais, elas eram muradas. E Paris, assim como outras cidades que foram crescendo, teve inúmeros muros. Por quê? Porque você tem um muro, mas aí a cidade cresce, ultrapassa o muro, e aí com o tempo você faz um muro do lado de fora. Aí a cidade cresce, aí você faz um muro do lado de fora. Muito bem. E em 1860 é quando Montmartre finalmente vira região de Paris, ou seja, vira um bairro de Paris, vira um arrondissement de Paris. Que diabos é um arrondissement? Um arrondissement é como se fosse um bairro, tá? É porque o seguinte, Paris é dividida como se fosse um caracol. E aí você faz o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, você vai rodando assim, né? Montmartre era considerada uma região, assim, meio de campo, né? Uma coisa meio rural, meio afastada. Eu vou até mostrar algumas fotos aqui para vocês do final do século XIX, a partir de 1860, já 1870, 1880, 1890. E vocês vão ver que tinham só alguns casebres, né? Tinha alguns animais, assim, pastando, né? Porque era uma região mais rural. E não só era rural, como tinha inúmeros moinhos. E aí você pensa assim, ah, moinho é uma coisa que me remete à Holanda. Eu penso muito na Holanda quando eu penso no moinho. Olha, gente, o norte da França e Paris está ali, no norte da França. O norte da França, a Bélgica, a Holanda, olha, é de clima mais ou menos igual. É de arquitetura mais ou menos igual. E é de culinária mais ou menos igual. É uma cultura, assim, olha, eu cometendo um sacrilégio. Mas é uma coisa ali mais ou menos igual. Então, moinhos vocês vão encontrar na Holanda, na Bélgica e no norte da França, tá bom? E o que eles estavam moendo ali, né? Eles estavam moendo alguma coisa da produção que eles tinham, da plantação que eles tinham ali naquela região. E eles faziam inúmeras galetes. As galetes é como se fosse um pãozinho, é uma espécie de pão a galete deles, doce, né? Que eles vendiam ali. E é por isso que vocês, quando vão a Montmartre hoje, vocês encontram um cabaré, por exemplo, como o Moulin Rouge. E o Moulin Rouge tem o quê? Tem um moinho. Só que o moinho do Moulin Rouge é um moinho falso. É só para remeter justamente a essa ideia dos antigos moinhos de Montmartre. Mas os outros cabarés que existiram ali naquela região, né, tinham os seus moinhos, como por exemplo, o famoso cabaré que se chama Moulin de la Galette. Ou seja, o moinho, justamente o moinho da galette desse pãozinho. Por sinal, o nome do quadro que eu mostrei para vocês é o baile no Moulin de la Galette. Então, vocês já sabem quando que Montmartre entrou, né, para fazer parte de Paris, quando ele virou o 18º arrondissement. Foi por volta de 1860. E o que acontece, gente? Como era uma região mais rural e recentemente incorporada à cidade, o bairro recentemente incorporado à cidade, inúmeros artistas e pessoas boêmias, de maneira geral, resolveram ir morar lá. Por quê? Porque é como se fosse, assim, um território mais livre, sabe, pessoal? E, além disso, de aluguel mais barato, né, para alugar um quarto ou alugar uma casa ou um estúdio que você precisasse para poder fazer escultura ou pintura, né? Porque, às vezes, artistas precisam de lugares grandes. Ou até mesmo para você fazer essas casas de espetáculo, que é um cabaré, se não uma casa de espetáculo, que você precisa de uma área grande de restaurante, né? Que tem um cabaré, tem um restaurante. E, normalmente, essa área, ela é fechada, porque vocês sabem que Paris, a maior parte do tempo, é fria. Infelizmente, devo lhe dizer que a maior parte do tempo é fria, não é só Bélgica e Holanda que é fria, Paris também é. Bom, esse aqui é um pouco de rancor que eu tenho. Mas, então, tem uma área fechada, normalmente, com as mesas e as cadeiras, porque serve-se comida, serve-se bebida. Às vezes, tem um palco ali no fundo, onde tem apresentação de dança, a depender do horário. E, às vezes, se tiram também, a depender do horário, se tiram essas mesas, essas cadeiras, para você poder dançar ali dentro. Tem uma área para você dançar ali dentro. Só que, além dessa área grande, fechada, que eu estou falando para vocês, de restaurante, dança e espetáculo, esses cabarets também tinham uma parte externa aberta. Aberta, né? Às vezes, com árvores e tal. Quando o tempo estava bom, lá pelos meses de junho, julho, agosto, setembro, vou botar esses quatro meses aí. Essas coisas, tudo isso que eu falei para vocês, comida, bebida, dança, espetáculo, acontecia do lado de fora. Então, como vocês podem ver, esses cabarets também precisavam de uma área grande. Aonde conseguiu uma área grande, assim, com aluguel barato, é em Montmartre. Então, gente, Montmartre é uma região famosa por causa disso. Porque muitas das vanguardas na pintura, muitos poetas e romancistas e demais escritores, pintores, músicos, viveram ali. E esses cabarets existiam ali, esses cabarets, locais, assim, dessas atividades interessantes que estavam surgindo ali naquela época, né? E, sobretudo, de mulheres mais livres e de muitas mulheres interessantes também que moraram ali naquele bairro. Então, se eu fosse citar para vocês aqui alguns artistas famosos que moraram naquele bairro, a gente pode falar do próprio Renoir, o pintor Renoir, a gente pode falar da Suzane Valadon, que eu vou falar aqui para vocês. A gente pode falar, já um pouco mais para frente, né? Já para o início do século XX, do Dali, o Salvador Dali, que era espanhol, mas que morou lá. Muitos artistas, mesmo vindo de fora, moravam lá. Hemingway também teve sua passagem por Paris. É comum que artistas do mundo inteiro morassem em Paris e eles, sobretudo, quando já tinha começado o século XX, quando a gente está falando de 1910, 1920, 1930, nossa, aí é que privilegiavam muito o Montmartre mesmo, porque o Montmartre aí, nesse caso, já estava consagrada como uma região boêmia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos do final do século XIX, e vocês vão ver uma região boêmia que está nascendo, mas vocês ainda vão ver, assim, uma área rural muito evidente, não só rural, como mais empobrecida até. Eu falei para vocês que os aluguéis eram mais baratos, as pessoas eram mais simples, as pessoas que moravam ali, né? Não eram essas pessoas chiques e famosas que vocês conhecem de Paris. Tem até uma foto que eu quero mostrar para vocês, que é justamente dessa Paris mais chique, quando ela vai se aproximando, é quando você vê o início de Montmartre, você vê a diferença na arquitetura. Então, você vai ver, de um lado, esses prédios, esses prédios bonitões que vocês conhecem de Paris, que é esses que tem por volta de cinco andares, esses que são todos bege e bonitos, né? E já quando começa a Montmartre, o início da subida do monte, né? Porque é uma região de subida, de morro, vocês vão ver já essa área mais palperizada, com uma cara mais rural e não tão urbana, tá? Que é justamente aí mais para o final do XIX. Aí, quando o século XIX já vai adentrando no início do século XX, novos prédios já foram feitos ali dentro de Montmartre também. Montmartre, hoje em dia, é uma região super gracinha, linda demais, sério, tem que visitar. E aí que estava consagrado pra caramba. Então, é óbvio que Dali não ia morar em outro lugar, né? Picasso também morou ali, tá certo? Vejam, só de falar de Dali, de Picasso, de Renoir, de Cisane Valadon e desses escritores todos famosos, né? Aí, realmente, é um lugar interessante. E quais são os pontos turísticos, assim, mais famosos de Montmartre que eu super aconselho que vocês devam ir visitar? A Place du Tertre é uma das mais famosas, que é a praça principal ali no meio de Montmartre. E ela é super legal, por quê? Porque ali tem muitos artistas, falei pra vocês que o bairro é um bairro de artistas, de pintores, né? Então, ali tem muitos pintores e gravuristas que ficam expondo o trabalho deles. Basicamente, é isso. Além de ter essa feirinha de arte, tem outras coisas mais que vendem na feirinha. E em volta da praça, você tem vários restaurantezinhos onde você pode comer alguma coisa, onde você pode beber o seu vinho branco à tarde ou o seu vinho rosé, que eu muito aconselho. Eu deveria estar bebendo alguma coisa aqui hoje pra falar de Montmartre pra vocês. Não é verdade? Deveria. Muito bem. Então, a Place du Tertre. A outra, obviamente, que se você for a Montmartre, você vai ver, é a Basílica de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, o Sagrado Coração, de Jesus mesmo. Bom, gente, essa igreja é famosíssima, ela é enorme. Ela fica ali, bem no alto, no butch. O butch é justamente a parte mais alta de Montmartre. Essa igreja, o que eu acho engraçado dela é que é o seguinte, ela é o símbolo de Montmartre. Mas toda vez que eu penso em Renoir morando em Montmartre, ou que eu penso em outros pintores e gente famosa do século XIX, porque o século XIX é o meu século, a igreja ainda não existia. A Sacré-Cœur, essa igreja bonitona, branca, que vocês conhecem, ela começou a ser feita a partir de 1871. Por quê? Porque foi após a Guerra Franco-Prussiana que resolveram fazer essa igreja. Parece que as obras começaram em 1875. Olha aí, o Renoir morou ali na região de Montmartre entre 1876 e 1877, ou seja, ele pegou aí o iniciozinho das obras. Deve ter visto só o buraco, só os alicerces sendo colocados ali. Muito bem. E essa igreja, gente, ela só ficou pronta em 1914, já o primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, por sinal. Mas só foi consagrada mais pra frente, eu acho que após a guerra. Então, só pra vocês verem que eu tô falando bastante aí do século XIX pra vocês de Montmartre, mas nessa época, essa igreja, essa famosa zona que você tem que visitar aqui é um ponto turístico, ela ainda não existia, tá bom? Mas, como eu falei pra vocês, resolveram justamente fazer a igreja lá. Por quê? Primeiro porque fica essa parte alta de Paris. Era um local de peregrinação desde a Idade Média. É um local que tem ligação com a religião católica, com a religião cristã, desde o Império Romano, porque ali que houve esses martírios e tudo mais. Muito bem. Então, Place du Tertre, Sacre Coeur, você tem os vinhedos de Montmartre. Por que vinhedos de Montmartre? Que doideira é essa? No meio de uma cidade grande, né, da capital parisiense, Você tem o quê? Um vinhedo plantado? Tipo, uma área assim, tipo, é isso? É isso aí mesmo. Por quê, gente? Também por razões históricas, desde 1100 e não sei das quantas, 1135, eu acho que a região era de monges, se não me engano, eram monges beneditinos. Deixa eu até checar aqui. Exatamente. Monges beneditinos, tá certo? Que, vocês sabem, né, que monge gosta muito de vinho. E os monges na Bélgica, eles eram muito de fazer cerveja. Mas, esses beneditinos ali na região de Montmartre, eles tinham um vinhedo. Um vinhedo que eles plantavam uva, tá? E faziam vinho, tá bom? Então, esse vinhedo existe aí até hoje. É claro que ele foi, já na passagemzinha do 19 para o 20, ele foi meio que destruído, meio que acabou, meio que morreu. Mas o pessoal, como tem consciência patrimonial, histórica, patrimonial e turística, né? Porque a cidade, né, não é boba não, né? Quando eu falo a cidade, eu tô falando do governo da cidade, não é bobo. Eles disseram, vamos restaurar isso aí, vamos replantar na mesma área esse vinhedo aí dos monges beneditinos, lá de 1135 do século XII, que eu acho que isso vai dar uma cara boa para o bairro, né? A identidade do bairro tá aí, isso vai chamar muito turista, bora plantar, bora! Aí replantaram, tá, esse vinhedo. Na década de 30, 1930, alguma coisa, eles replantaram. Então tá aí, quase fazendo 100 anos já, esse vinhedo aí replantado. Além disso, tem os cabareis, os famosos cabareis da região. Por exemplo, ainda tem até hoje o Lapin Agile, que é um cabaré lá do século XIX. Tem a Maison Rose, o povo adora a Maison Rose, porque é uma casa rosa mesmo, a Maison Rose. Porque ela fica numa esquina, nossa, vou bater tanta foto, fazer tanta coisa legal. E assim, é uma casa bem antiga. Você percebe que a arquitetura, já da passagem para o século XX de Paris, não condiz com aquela casa. Então é uma casa realmente de uma arquitetura mais montmartreana mesmo, dessa montmartre mais, das antigas, um pouco mais rural, um pouco mais rústica, um pouco mais pobre. Muito interessante. Lá embaixo do bairro, lá embaixo mesmo, né? Porque eu tô falando, quando eu tô citando essas coisas, eu tô falando já de cima do bairro. Mas tem o bairro lá embaixo, tá? Lá embaixo, eu falei pra vocês que tem o famoso Moulin Rouge. Agora vamos falar sobre o museu, né? O Museu de Moulin Rouge. Só por tudo que eu citei aqui pra vocês, eu acho que o bairro já merecia um museu que contasse a sua própria história, né? A história do bairro. Vocês não acham, não? Eu acho, né? Uma história que tem de cristãos martirizados lá no ano de 250? Eu acho que merece. Bom, e que depois, além dos cristãos martirizados, a gente tem o surgimento do Cancan, dos cabarets e tudo mais, pô. E das vanguardas, né? Das pinturas aí, do impressionismo e outras vanguardas mais que eu vou falar aqui pra vocês, merece demais o museu. Muito bem. Então, qual foi o prédio que eles resolveram usar pra poder fazer, contar a história do bairro, né? De tudo isso que aconteceu no bairro. Eles pegaram três prédios, gente. Três prédios que estão um do lado do outro, né? Você visita uma exposição, aí atravessa um jardim, aí tem outra. E são prédios que já tem 300 anos. 300 anos. Bom, vocês vão ver aí, por algumas imagens que eu vou mostrar pra vocês, que muitas das casinhas que existiam na região de Montmartre, ao final do século XIX, elas eram umas casinhas de madeira, bem rústicas, né? Bem simplesinhas. Elas não resistiram ao tempo, né? Não resistiram ao mercado imobiliário e também não resistiram às intempéries do tempo. Mas um prédio desse, né? Esses prédios mais antigos e mais robustos, que tem 300 anos, eles estão em pé aí até hoje. E em uma dessas casas é onde morou alguns artistas. Tem na entrada do museu, tem uma plaquinha mostrando as pessoas famosas que moraram ali dentro. Sempre artistas, ou pintores, ou escritores, ou seja mais o que for. Bom, uma dessas pessoas famosas é o pintor, o famoso pintor aí do impressionismo, o Renoir. Além dele, você tem também a Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, inclusive, foi musa do Renoir. E não foi só musa dele, não. Foi musa do Toulouse-Lautrec, do Degas, né? Aquele que pintava as bailarinas e que pintava também outras moças. Ela foi musa de inúmeros pintores. E o mais interessante da Suzanne Valadon é que ela saiu dos quadros para virar pintora também. Então, isso é muito interessante. Ela tem vários quadros que são ótimos. E um outro que é pintor, que também morou lá, é o filho dela, o Maurice Utrilho. Que também morou naquele endereço. Inclusive, o museu tem, além da sua exposição normal, tem uma parte da exposição que é um ateliê. Um ateliê de pintura que é como se fosse o ateliê do Maurice, da Suzanne e do Maurice. Que são os que passaram mais tempo ali naquela casa. O Renoir morou ali por dois anos, 1876 e 1887. A Suzanne e o Maurice moraram lá bastante tempo. Então, assim, só por isso, só pelo fato de você gostar de impressionismo, ou por você gostar do próprio Renoir, já vale uma visita. Ou se você gosta de ver mulheres empoderadas, que saem dos quadros para virar autora da sua própria vida, da sua própria produção, como o caso da Suzanne Valadon, que eu acho que merece aqui um vídeo, que eu faço um vídeo só sobre ela, que eu acho que é bem interessante, já vale a sua visita no Museu de Montmartre. E o jardim, o jardim é uma graça, cara. Vocês têm que visitar. E esse jardim remete muito ao Renoir. Porque foi o Renoir que cultivou bastante desse jardim e foi ele que mandou estalar um balanço. Tem um balanço lá até hoje. E eu subi no balanço, porque eu sou dessas. É um desses balanços, assim, que a base fica bem lá embaixo, pertinho do chão. Que é um desses balanços que você se balança em pé, segurando na corda, sabe? E tem um quadro que ele pintou justamente na época que ele morava nessa casa, que se chama, o nome do quadro, O Balanço. É uma das amigas dele, das conhecidas dele, que está usando esse balanço. E é muito interessante de ver os quadros do Renoir, porque para vocês que gostam de moda histórica e moda do século XIX, você vai vendo os quadros do Renoir e você vai vendo o passar do tempo na moda, porque ele gostava muito, se interessava muito e pintava até em detalhes as roupas que as mulheres usavam, que os homens usavam. Você vai conseguindo ver um pouco da história da moda aí pelos quadros do Renoir. Então, nesse quadro aí, vocês estão vendo um vestido bem coladinho no corpo dela, né? Não é aquela saia redonda, nem aquela saia do bumbum grande lá atrás, porque no período de 1876, né? 1876, a gente está vivendo o período da forma natural. A forma natural é aquela bundinha pequena. Tem uma almofadinha ali dentro? Tem, tem uma almofadinha, tá? Mas não é aquela antinha que é o bundão, nem uma crinolina que faz aquela gaiola grande nas roupas. Mas, além disso, o museu, ele conta muito da história dos cabarés, da história do Cancã. Então, fala dos moinhos, do vinhedo, da produção de vinho que tem ali. E uma outra coisa que eu não sabia, que eu aprendi ali, que eu vi ali, é da importância do bairro, da importância de Montmartre na época da Comuna de Paris. A Comuna de Paris aconteceu em 1871, um pouquinho depois da Guerra Franco-Prussiana. Foi uma tentativa de instalação do comunismo ali na região, não deu certo. E houve um morticídio, uma matança danada, né? E aí eu vi que, inclusive, penduravam os corpos nas pás dos moinhos. Pensa nisso. Aí tem um quadro lá que são vários, o bairro tinha vários moinhos. E aí tinham vários corpos pendurados nos moinhos e os moinhos rodando, né? Um negócio assim, tenso de ver. E eu vi fotos, inúmeras fotos da Comuna de Paris, dos mortos no chão, que eram vários e vários e vários. E dos canhões que ficavam lá em cima para bombardear a cidade. O negócio foi tenso. O acervo do Museu de Montmartre é muito interessante. Vocês vão ver muita coisa dos cabareis, que também... Não só o Moulin de la Galette, mas também o Le Chat Noir, que é muito famoso. O Lapin Agile. E o autor do Gato Preto, né? Que é o Stein. Vocês vão ver vários quadros do Stein ali dentro. Gente, para quem gosta de gato, para quem gosta de Paris, para quem gosta de Cancã, para quem gosta de vida boêmia, Nossa, gente! É um prato cheio para quem gosta de jardim. É um prato cheio para quem gosta de Renoir e de Impressionismo. Vocês têm que ver. Bom, então eu estou falando aqui bastante do Renoir. E por que eu estou falando do Renoir? Porque eu estou usando a roupa, né? Com a pintura dele. E justamente porque Renoir foi uma dessas pessoas que morou no Museu de Montmartre. Quem é Renoir, então? Renoir, ele é um pintor francês muito famoso, porque ele foi um dos membros do movimento impressionista. Ele era um dos impressionistas. Ou seja, ele era amigo do Monet, ele era amigo da Bertrand Rousseau. E vocês sabem que o impressionismo surge aí no finalzinho da década de 1860. Inclusive, ele ganha o nome de Impressionismo em 1872, com o quadro do Monet, que o movimento não tinha nome. Mas o quadro era Impressões do Nascimento do Sol, do Nascer do Sol. E vocês sabem que o impressionismo, ele é diferente da pintura mais acadêmica, os traços e o desenho não é tão preciso, né? As coisas, as pinceladas são mais livres, são mais soltas, porque eles privilegiam mais o movimento, a luz, o movimento. E aí um crítico de arte, quando viu o quadro, os críticos achavam aquilo super mal desenhado, eles achavam que o quadro estava inacabado. E o estudo para, normalmente, é uma coisa, uma pintura um pouco mais grosseira. Olha eu falando mal aí. É uma pintura um pouco mais grosseira, porque depois o cara vai mandar ver no quadro oficial. Os críticos de arte, quando viam os quadros do Impressionismo, do movimento impressionista, eles achavam que pareciam um bando de estudos para. Ou seja, pareciam quadros que estavam ou em sua fase inicial ainda, ou pela metade, ou então que eram justamente esses desenhos, esses estudos para. Ou seja, que não estavam acabados, ou que não eram dignos de serem expostos. de que você não terminou o desenho, você não terminou a pintura. E, na verdade, se vocês conhecerem de pintura, sobretudo nas escolas acadêmicas de ensino, nas escolas de belas artes, você não vê a pincelada. Porque existe uma técnica, justamente, de mistura de cores, e do jeito que você faz a pincelada, que é justamente para que você esconda a pincelada, justamente nessa mistura que você faz. Então, você vê, parece até uma foto, tem alguns quadros que são assim. E o impressionista não se importava com isso. Inclusive, você via a pincelada ali, porque a ideia era justamente mostrar o movimento, ou da luz do sol, ou do rio passando, a correnteza do rio passando, ou do vento no cabelo da moça, se você achar lá o que fosse, da roupa, a luz do sol que se mexe na roupa da pessoa, conforme a pessoa anda. E aí, o crítico de arte, quando viu aquele quadro do Monet, ele disse, nossa, impressões do nascer do sol, realmente, isso aqui, esse movimento que vocês estão criando aqui, é um impressionismo. Foi o próprio crítico de arte que deu o nome. E o pessoal gostou. Ele fez como se fosse uma espécie de crítica, tipo, bosta. Mas o pessoal do movimento falou, é isso aí mesmo, é impressionismo mesmo, porque o que a gente quer captar são as impressões. É o momento, é o fluido, é o efêmero. E aí, gente, o que eu estou falando para vocês, é que o impressionismo é a primeira vanguarda. O impressionismo é um dos primeiros passos das modernidades. Que modernidades que você vai ter depois? Você vai ter o pontilhismo. O pontilhismo é como se fosse uma prima, um filho do impressionismo. É o expressionismo. Aí você depois tem o cubismo, como você tem o Picasso ali dentro. inúmeras, inúmeras vanguardas que vão surgindo. Mas o impressionismo, essa daí do Manet, do Manet, do Renoir, da Bert Morissot, ela é o primeiro degrau, o primeiro passo da modernidade. O modernismo, ele é caudatário do impressionismo. E o Renoir, ele fez parte desse movimento, ele é um dos impressionistas famosos. E o que é legal do Renoir, é que ele é conhecido, tem até um livro famoso da Tachem, a Tachem é aquela editora de livros de arte, tem até um livro famoso da Tachem, que é Renoir, o pintor da felicidade, o pintor da alegria. Porque ele tem inúmeros quadros, tipo esse daqui, inúmeros quadros, retratando momentos felizes. Não são momentos felizes, como o baile no Mulan de la Galette, ou a amiga dele no balanço. A gente também tem um outro, que eu vou tratar num próximo vídeo aqui, que é o almoço dos barqueiros, que também está o povo, está alegre, está bebendo, está comendo, está conversando, pessoas se divertindo, andando de barco, pescando na beira do rio, um casal de namorados, num bosque, meninas tocando piano. Uma outra coisa que ele também gostava muito de fazer, ele gostava de que os quadros dele fossem bonitos, e que fossem delicados. Ele é um pintor também da delicadeza, das cores pastéis. É muito azul, rosa, amarelo, cores suaves. É claro que os pintores têm fases, e eu vou contar para vocês de uma fase. Vocês vão ver que esses quadros do século XIX, 1870, 1880, do Renoir, está todo mundo com roupa. Inclusive, falei para vocês que os quadros do Renoir são bons para a gente ver a moda do século XIX. Mas, quando ele já está no século XX, porque o Renoir vai morrer em 1919, ou seja, um ano depois do final da Primeira Guerra Mundial, ele já estava bem velhinho, ele estava pintando muito nu. Justamente por quê? Porque mais ao final da vida dele, ele teve uma crise pessoal em relação ao trabalho, que ele achava que ele não sabia mais desenhar, que ele não sabia mais pintar, e ele foi para a Itália e passou um tempo lá na Itália, observando os grandes mestres italianos, que tem muito nu, pintado e tal. E aí, gente, e sobretudo, e pintura extremamente acadêmica, quando ele retorna para a França, já na fase final dele, vou dizer uma coisa aqui, um pouco sacrilégio, ele está um pouco menos impressionista. Por que eu estou querendo dizer isso? Não, ele é um impressionista até o final. Mas é porque ele estava começando a desenhar com mais forma, com mais formato, menos impressão, menos a pincelada, o movimento, a luz. O desenho volta a ter contorno, o desenho volta a tentar esconder as pinceladas, a mesclar as cores, uma dentro da outra, para esconder as pinceladas. E ele começa a fazer, inclusive, umas moças bem roliças, e umas moças bem gordinhas, bem branquinhas, rosadas, loiras e roliças, que é uma influência dos inúmeros quadros que ele viu na Itália. Bom, então, o final da vida dele, ele está pintando muito isso, essas moças roliças, branquinhas e nuas, tomando banho no jardim. Falei para vocês que é um pintor da delicadeza, da alegria, da delicadeza, da beleza. O Renoir preza muito por isso. E aí, gente, tem um filme muito interessante. O nome do filme é Renoir. Infelizmente, ele não está no Netflix. Eu dei uma passada no Netflix para ver se ele está lá, mas não está. E eu acho que ele também não está na Amazon Prime. Eu não sei como é que vocês vão conseguir ver aí. Eu não tenho muita noção de internet. Mas o pessoal tem torrent, baixa as coisas, que eu não sei fazer nada. Eu sou uma pessoa jurássica. Mas se vocês conseguirem aí, se vocês souberem como fazer, tem esse filme do Renoir, que é muito interessante. Tem uma amiga minha, eu quase chorei quando ela falou que não gostou do filme. É porque é o seguinte, vou contar para vocês. Aqui é spoiler. Tudo aqui é spoiler. É porque a pessoa, quando vê o nome do filme Renoir, acha que vai ver a história dele, do início ao fim, um cabo a rabo assim, uma biografia. E, na verdade, o filme é como se fosse uma pintura. E o filme tem uma certa cadência, um pouco mais morosa, um pouco mais lenta. E está contando só os anos finais do Renoir. Nem os anos finais, está contando o ano, os dois últimos anos finais do Renoir. Quando o Renoir já era um velhinho, e ele, há alguns anos, que já estava sofrendo de um problema sério, ele tinha uma artrite reumatoide severa, a mão dele foi ficando deformada, deformada mesmo. Você primeiro perde a mão, a força, perde a mão, perde a força na mão, e aí ele não conseguia mais segurar o pincel, e ele tinha dores horríveis. Então, o filme tem o velho acordando de madrugada, gritando de dor. Numa época, gente, que não tinha remédio bom para dar para dor, um negócio horroroso, sabe? Pensar nisso. Que os últimos anos da vida dele, ele passou por isso. Eu acho que o Aleijadinho, por sinal que isso não é esse nome, porque será, né, minha gente? Eu acho que ele tinha a mesma doença, a mão dele também foi ficando atrofiada pela artrite. E aí, ele pedia para que amarrassem o pincel na mão dele. Você tem alguns vídeos aí, porque como já era 1919, já existia o cinema, já existia uma câmera que filmava, ele foi filmado pintando. Aí você vê a mão dele amarrada, tá? E ele pintando. Então, o filme retrata isso, e às vezes não era isso que a pessoa esperava do filme. E além disso, o filme não retrata... Só imagina, o último ano de vida dele. Imagina, esse velho aí gritando de dor, já pintando assim, né? O filme retrata mais a história com o filho dele, um, dois, porque ele teve vários, que é o Jean Renoir, que eu não conhecia. Então, eu já achei ótimo de eu ter visto esse filme, porque eu aprendi muita coisa. E assim, não conhecia, porque eu sou uma inculta. Mas o Jean Renoir, que é filho dele, ele foi um cineasta famoso, eu não sabia. E como já era filho do Renoir, o Jean Renoir nasceu no finalzinho do século XIX, e viveu bastante aí no século XX. E Jean Renoir, ele foi famoso não só na França, mas nos Estados Unidos, porque imagina, Hollywood era o que era, né? Desde a década de 20, de 30, de 40, de 50, 60, Hollywood é Hollywood. Então, ele se mudou para os Estados Unidos, e foi um grande cineasta nos Estados Unidos, né? E o Jean Renoir tem filmes famosos, e ele é considerado, assim, como se fosse um dos pais do cinema, porque vários filmes dele são referências até hoje. Vou trazer aqui alguns cartazes de alguns filmes para vocês verem. Mas, então, eu aprendi bastante. Então, o filme narra esse início do gostar do Jean Renoir pelo cinema. E por meio do quê? Por meio de uma musa, que foi a última musa do Renoir, que era uma menina, uma menina de 19 anos, ela era órfão, ou seja, ela não tinha nem pai nem mãe, a famosa está perdida na vida, né? Não tinha dinheiro, não era uma pessoa, assim, de família conhecida. Então, ela resolve... Está livre, está soltando o mundo, e sem background, né? Sem apoio. Então, ela resolve fazer dinheiro sendo... posando nua para o Renoir, porque Renoir está justamente nessa fase da vida dele, que ele está pintando aí as meninas peladas no jardim dele, tá? E Renoir não está mais morando em Paris já há muito tempo, que Renoir sabiamente se mudou para o sul da França, né? Perto do mar, perto do Mediterrâneo. Então, essa casa, inclusive, essa casa aí lá no sul da França, também é um museu hoje, pode ser visitada. Então, a menina vai lá, e vai ser uma das musas do Renoir, e a menina está sempre aí pelada no jardim dele, e ele pintando. Só que, eu falei para vocês, que é um filme que se passa no finalzinho da vida dele. Então, a gente está justamente no último ano da guerra, 1818, se eu não me engano. Que guerra? A Grande Guerra, que naquela época não era chamada de Primeira Guerra Mundial, porque, né? Como não tinha tido uma outra antes para chamar de primeira, segunda, terceira, quarta, né? Eles só chamavam de A Grande Guerra. Quando veio a segunda, que eles chamaram anterior de Primeira Guerra Mundial. Bom, então... Mas era a Primeira Guerra Mundial, e o filho do Renoir, o Jean Renoir, ele era um soldado. Só que o pai estava para morrer com isso, porque o pai era totalmente anti-belicoso, ele era anti-guerra, ele não queria que aquela guerra estivesse acontecendo, não só porque o filho dele estava lá, mas porque ele achava que era realmente uma guerra que nasce aí por questões imperialistas, por questões que não tinham nada a ver, sabe? Com a população normal que entrou nessa, e o filho dele estava lá. Por que o filho dele volta para casa? Porque como ele foi baleado na perna, ele tinha que repousar por um tempo que ele estava mancando, usando muleta. Então, ele volta para casa para ficar em recuperação. E aí ele fica, como ele também está convalescente, o pai também está mal, assim, bastante entrevado, eles passam bastante tempo juntos. E quando esse menino chega, esse rapaz chega na casa, ele encontra a moça, né? O nome dela é André, ou seja, Andréia, e ele se encanta por ela, até porque ela está ali pelada, né? No jardim do pai. Então, eles começam um romance. É claro que o Renoir costumava muito dormir, né? Ter relações com as suas musas. Mas a casa ali era só agora, né? Na fase da vida que ele estava, o negócio era mais é platônico mesmo, né? Porque ele estava muito velhinho e muito mal ali da mão, muito cheio de dores. Mas a gente pode dizer que ela foi amada tanto pelo pai quanto pelo filho. E o filme justamente vai falar aí sobre esse início, né? Do Jean Renoir, dele gostar do cinema, né? De ele enveredar. Ele também é um artista. O pai é um artista. E os dois da imagem, né? O pai da imagem pintada e fixa, né? E o filho da imagem e o movimento, que é o cinema. Ela foi a última musa do pai e a primeira atriz do filho. Ela fez a passagem dos quadros para o cinema. Por quê? Porque eles vão ter um relacionamento, né? E eles vão acabar se casando. Eles se casam ali em 1919, 1920. E eles ficam juntos até a década de 30, até 1935, quando há o divórcio. Então, durante esse tempo que eles passaram casados, ela foi atriz de vários filmes dele. E o que é interessante que o final do filme mostra, por isso que eu falei para vocês que eu aprendi bastante com o filme, né? Eu aprendi que Jean Renoir foi um cineasta famoso que eu não sabia, né? Eu não sabia que um filho do pintor Renoir tinha sido um cineasta. O filme mostra, ao final, ele fala que essa moça, a André, que ela se tornou atriz, o nome que ela se deu foi Catherine Hassling. Esse era o nome dela lá nos Estados Unidos, porque eles se mudaram para os Estados Unidos, e eu falei para vocês lá em Hollywood. Essa moça, a Catherine Hassling, além de ter sido atriz, uma das primeiras atrizes aí do cinema, ela também foi mentora, foi autora de muitas das ideias dos filmes do Jean Renoir. Ela não era só uma atriz, ela não era só alguém que era dirigida pelo Jean Renoir. Ela também tinha a mão dela, o dedo dela, as ideias dela, nos filmes, pelo menos nesses primeiros filmes do Renoir, porque depois de 1935 houve o divórcio. Então é muito interessante. E é um nome, né? Aquela história de que a história das mulheres, a história feminina é apagada. A gente nunca soube disso. Até eu ver esse filme, até eu conhecer essa história, eu nunca sabia disso, né? Da importância que ela... Ou seja, é uma pessoa que teve importância para o cinema. E aí o filme mostra que a partir da década de 30, como há o divórcio do grande nome, que é Renoir, ela cai no ostracismo, né? E aí a história de vida dela é esquecida por décadas e décadas, até que esse filme recupera. Então, gente, a frustração de muita gente que vai ver esse filme, não é só com a cadência um pouco mais lenta, mas é porque o filme é muito mais sobre a Catherine Hassling, sobre a André, do que sobre o pintor Renoir. O filme é muito mais sobre o Jean Renoir com a Catherine, do que sobre o pintor Renoir. Então, frustrou algumas pessoas, mas eu achei o máximo. Eu achei o máximo porque deu protagonismo a ela, um protagonismo que ela tinha perdido, que ela um dia teve, e que ela perdeu, que ela caiu totalmente no ostracismo quando ela perdeu essa figura masculina de sobrenome Renoir. Nessa fase do vídeo aqui, nós estamos finalmente bebendo, porque é impossível falar sobre Montmartre sem estar bebendo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de hoje. Nós falamos um pouco aí sobre Renoir, sobre impressionismo, sobre Montmartre, sobre o Museu de Montmartre, sobre Cabaré, sobre Cancan. Me aguardem, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre Amélie Poulon e ainda sobre um quadro de Renoir que é citado no filme Amélie Poulon. E vamos continuar falando sobre Paris e vamos falar sobre Amélie em Paris e vamos beber a vida e vamos viver a vida. Vamos ver aí alguns quadros do Renoir que pintava a beleza, que pintava a alegria, né? O pintor da alegria. Beijos e voltem sempre. Cadê o like no vídeo? Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Beijos e tchau.